Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a sua entrega de moção, essa Casa de Lei, doutor Odisse Guimarães, sente-se honrado em prestar sua homenagem. Solicidamos ao jornalista Físico Lousado, assessor de imprensa dessa Casa de Leis, para que proceda a leitura de moção de aplausos ao soldado PM Wagner Alexandre Pires. A Polícia Militar do Estado de São Paulo vem trabalhando há mais de 180 anos em prol da segurança da população em nosso Estado. São incontáveis as ações em que os membros dessa corporação se envolvem no dia a dia de seu compromisso com a comunidade. Ao longo desses anos, vários policiais militares de nossa cidade têm se destacado e feito carreira que dignificam a corporação. É o caso do soldado PM Wagner Alexandre Pires, que tem sua carreira consolidada no comprometimento com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade humana. O soldado PM Wagner Pires nasceu na cidade de Bauru no dia 29 de dezembro de 1976. Desde pequeno, sonhava em ser policial militar e foi no ano de 2006, mais precisamente em 6 de novembro de 2006, que seu sonho tornou-se realidade, quando ingressou na corporação. Trabalhou em várias unidades da Polícia Militar e, desde março de 2017, exerce suas atividades no policiamento do 4º BPMI, o 4º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Em 28 de março de 2018, quando, no policiamento preventivo pela cidade de Bauru, ao avistar uma senhora idosa precisando atravessar a avenida Nossa Senhora de Fátima, uma avenida muito movimentada, desceu da viatura policial, parou o trânsito e, pegando na mão daquela senhorinha, a auxiliou na transposição da via, atitude bastante comum no dia a dia entre nossos policiais. A ação que despertou a admiração e o respeito das pessoas presentes foi filmada e postada em redes sociais, ensejando inúmeros comentários elogiosos aos princípios e valores do profissional e da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao soldado PM Wagner Alexandre Pires, pelo brilhante gesto de solidariedade e respeito à pessoa idosa e seu comprometimento com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade humana. Sala Benedito Moreira Pinto, em 18 de junho de 2018. Vereador Benedito Roberto Meira. Neste momento, fizemos um vídeo em homenagem ao soldado PM Wagner Alexandre Pires. Proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Esta é a importante missão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São mais de 100 mil homens e mulheres que todos os dias arriscam suas vidas em busca de proteger o cidadão. Seres humanos no cumprimento de importante dever. Essa satisfação que você tem em tirar a pessoa daquela situação de risco e resgatar ela é indescritível. Tudo que eles esperavam ali era a gente. Eles só tinham a gente ali. E a gente chegou. Acho que o fato de a gente poder ajudar as pessoas, né? Nos momentos mais difíceis que elas vivem. Então, acho que isso é apaixonante. Você é capaz de dar a sua vida para um ser humano que você nunca viu. Então, isso é exclusivo. É isso que te motiva a cada dia trabalhar. A sensação de fazer algo relevante e especial está em cada um de nós. Mas está principalmente na mente daqueles que zelamos e protegemos. E se não fosse pela polícia militar, eu não sei o que estaria. Estamos aqui com o meu filho. A nossa sorte... A nossa sorte foi... A nossa sorte foi... Chegou a rosa. Só posso agradecer a Deus e a polícia, porque eu não tinha mais esperança. Poder ajudar nas situações de dificuldade, gerando alívio e proteção. Colaborando com a sensação de segurança. Colaborando com a força, preservando a ordem. Tudo isso é o que nos motiva. O que nos enche de orgulho. É também o que leva mais homens e mulheres a quererem fazer parte dessa corporação. Polícia Militar. Você pode confiar. Neste momento, tem a gratificação de convidar o novo vereador Coronel Mira, autor da moção, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pires. Boa tarde, Coronel Robson Douglas, a pessoa de quem cumprimento todos os policiais militares aqui presentes. Aos familiares do Pires que se fazem aqui presentes, muito obrigado pela presença. Nobres vereadores, senhor presidente, senhores convidados. Olha, o dia que eu visualizei a sua foto que foi difundida na internet, eu até gostaria que a TV Câmara mostrasse a foto, por favor. Está aí. Essa foto, ela foi, de uma certa forma, difundida para todo o mundo. Então, você virou, na verdade, se transformou numa pessoa assim, num exemplo a ser seguido. E o vídeo, por si só, já mostra a grandeza da nossa instituição. Nós somos a representação do Estado, que se faz presente em 645 municípios, mais 20 distritos no Estado de São Paulo, 24 horas por dia. Então, o Estado se faz presente em todos os municípios, 24 horas por dia, em razão da polícia militar, em razão do nosso regime de trabalho. Quando alguém nos questiona, ah, mas vocês querem ser diferentes, querem uma previdência especial. Nós não queremos nada especial. Nós queremos algo que seja justo à nossa profissão. Não existe outra profissão em que você presta um juramento de doar a sua própria vida em defesa do cidadão. O ato praticado pelo Pires, ele não precisou doar a vida dele, ele simplesmente fez um gesto de educação, de bom senso, de cavalheiro, de um cidadão que foi educado por essas pessoas que aqui estão. Eu tenho certeza que você não aprendeu isso na polícia militar. Quem te deu essa educação foram essas pessoas que estão aqui. Nós queremos fazer aquilo para o próximo, aquilo que façam consigo mesmo, com nós mesmos. Eu tenho certeza que você quer o melhor para a sua família e você quer que qualquer servidor, seja militar, seja um servidor público estadual, seja um municipal, ele dispense o tratamento digno aos seus familiares. Por isso você aprendeu assim e assim você o fez. Só que é tão... Chamou tanta atenção o fato de você ser um policial militar, de você ter parado uma viatura, estacionado a viatura, vendo aquela senhora no afã de querer atravessar a avenida Nossa Senhora de Fátima, uma avenida super movimentada. Você teve, não o tirocínio policial, você teve o tirocínio social, o tirocínio de querer bem o próximo, de parar a sua viatura e falar, poxa vida, eu preciso ajudar aquela pessoa. Eu tenho certeza que você fez isso não pensando e imaginando que alguém fosse te fotografar. Você fez aquilo do seu coração, da sua própria iniciativa. Então, Pires, você nesse momento aqui, em nome dos inúmeros policiais militares que nós temos espalhados no nosso Estado, que praticam diariamente o bem, porque normalmente só as ações negativas é que são enaltecidas e que são divulgadas e difundidas, e pontualmente essas ações negativas que normalmente viralizam pela internet, ao contrário da sua ação, que é uma ação positiva. Só que a sua ação é uma ação que se repete diariamente em todos os lugares, mas a sua foi fotografada. Nós não poderíamos deixar de materializar, e eu na condição de vereador e policial militar, que sou, porque vereador eu estou, policial militar eu sou e serei sempre policial militar. Eu tenho o maior orgulho de pertencer à polícia militar. Eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado e ter ostentado essa farda que hoje você veste aqui, que hoje mais eu não a ostento em razão da minha condição de inativo. Mas eu tenho muito orgulho de ser policial militar. Eu tenho certeza que a sua família tem muito orgulho de você ostentar uma farda e também figurar no quadro da polícia militar. Então, parabéns, Pires, parabéns pela sua atitude. Em nome de todos os vereadores que aqui assinaram unanimemente aqui a sua moção de aplauso, eu lhe agradeço, parabenizo em nome de toda a sociedade, em nome de todos os munícipes de Bauru e, principalmente, embora ela não esteja presente, embora nós tentamos trazê-la aqui, ela estava passando mal, a senhora que você conseguiu atravessar. Nós a localizamos, mas hoje ela não está bem. Ela não tinha condições de se deslocar aqui para a Câmara Municipal. Parabéns, que seja feliz, que Deus sempre o acompanhe. Obrigado. Agradeço a todos. Nós damos o nome ao vereador Coronel Meira, que proceda a entrega de moção de aplauso ao soldado PM Wagner Alexandre Pires. Obrigado. 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 Convidamos o soldado PM Wagner Alexandre Pires, a fim de que faça o uso da palavra. Bom, Pires. Primeiramente, boa tarde a todos. É com muita honra que eu recebo essa homenagem. A gente, como eu comentei com o Coronel, jamais fiz essa atitude esperando algum tipo de reconhecimento. Isso é natural de todo policial militar que honra a farda, honra a corporação, gosta de enaltecer a PM com notícias boas. Infelizmente, às vezes, a mídia não traz tudo de bom que acontece na corporação à tona. Nem todos ficam sabendo. Como o Coronel citou aqui, é comum você ver a imprensa enaltecer o lado que o policial errou, uma situação que venha deixar a corporação ser vista de uma forma negativa. Mas, graças a Deus, que ainda existem pessoas do bem, pessoas que reconhecem o nosso serviço e o nosso trabalho. Eu sempre vou fazer isso sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Porque, primeiramente, o reconhecimento nosso vem de Deus, depois vem do homem. E agradeço a PM, a gloriosa polícia do Estado de São Paulo, no qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Agradeço o Coronel Douglas, o Coronel Xavier, o Coronel Daniela, o Capitão Mandalit, o Tenente Tiago e o Tenente Freitas, que é o comandante meu direto, da companhia. E, não tem, agradeço a Deus também pelos pais, que me deram educação a respeito, minhas irmãs. Dedico essa homenagem também a eles, a minha namorada Juliana, e ao meu filho, que não está aqui no país, ele estuda fora, mas que, com certeza, ele sente muito orgulho de saber que eu estou sendo homenageado hoje. Agradeço a todos. Agradecemos a todos. Damos para encerrar a vire de entrega desta moção. A pessoa vai completar o nome. Ah, não. Agradeço a todos.